Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Impacto Vida Especial de Ano Novo. Você já parou para fazer uma análise do que foi esse ano ou o que está sendo esse ano que está acabando? Ou já parou também para planejar o que vai fazer em 2013? Ai, é tão importante sonhar, é tão importante planejar o futuro. E é exatamente esse assunto que vamos abordar no programa de hoje. Então fique ligado que o nosso programa já está começando. Aspirações, sonhos, planos para o futuro. Como isso é tão importante? Porque os sonhos são um combustível que Deus usa para nos impulsionar a cumprir os seus propósitos, os seus planos que Ele tem para a nossa vida. Aquelas pessoas que não sonham, elas parecem que andam assim desiludidas, não tem vontade de viver, vão para o trabalho, assim, trabalham de forma desleixada. Tudo porque não estão planejando um futuro, não estão sonhando. Por isso, a nossa produção e o nosso programa hoje vai abordar a necessidade, essa grande importância de sonhar, de ser essa pessoa que está planejando um futuro e acredita que a vida pode mudar, que a vida vai ser melhor, porque é assim que Deus planeja para nós. Bem, hoje, ao invés de nós, como de costume, entrevistarmos as pessoas dos nossos estúdios, nós vamos fazer diferente. Nós, eu e a produção é que vamos entrevistar o nosso casal na casa deles. E na verdade vai ser assim um programa cheio de surpresas. E ali você vai ouvir um pouquinho sobre exatamente isso, sobre sonhos, sobre aspirações que foram restaurados na vida desse casal. Bem, não vou falar tudo agora. Eu sei que você está curioso, então fique conosco, porque nós vamos falar exatamente sobre isso. Então, me acompanhe. Bem, estamos nos dirigindo agora para a casa desse casal que será entrevistado, o Delberson e a Lidiane. Nós já combinamos tudo com o Delberson, porque nós vamos fazer, na verdade, uma grande surpresa para a Lidiane. Ela nem imagina. O que ela acha é que nós só vamos buscá-la em casa e pronto, para um bate-papo, apenas uma entrevista. Então, veja só. Tchau. 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 Bem, chegamos. Bem, nós escolhemos este casal porque eles passaram por tantas dificuldades, mas tantos problemas, que eles acabaram perdendo seus sonhos, seus propósitos, sua motivação de viver. Mas agora, Deus tem transformado e restaurado este casal pelo seu grande e maravilhoso amor e poder. Daqui para diante, nós vamos subir a pé. É uma caminhadinha. Acompanhe a gente. Será que é aqui, Renata? Não, acho que é aqui. Ah, é ali mesmo. Lidiane! Ei, Lid, tá joia? Tudo bem? Tudo bem? Olá! Chegamos, né? E aí, tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E esse barrigão, hein? Tá quase, hein? Os milagres de Deus, né, Lid? É verdade. Ô, Lid, e aí? Tá pronta para a gente fazer uma entrevista? É isso que você tá esperando, né? É, eu acho. Bom, você tá achando que é só uma entrevista, né? Mas eu tenho algo para te dizer, não é só bem isso, não. Você topa dar uma voltinha comigo? Claro! Ah, então? Então vamos nessa. Vamos. Você quer? Eu vou te esperar aqui, tá? Tá bom. Só dar uma arrumadinha aqui. Tá joia. Vamos lá, Lid. Vai na frente que você vai me esquiando. Vamos. Bem, está curiosa para saber para onde nós estamos indo? Muito, bastante. Bem, como hoje é um programa especial, Lidiane, a sua vida e sua história é muito especial, nós também preparamos algo muito especial para você. Por isso que nós estamos indo para a Escola de Beleza Oasis, para dar um trato no nosso visual, porque algo muito lindo nos espera. Tá bem? Tá joia. Tá joia. Pode entrar, Lidiane. E aí, gente, eu trouxe aqui a Lidiane, que vai estar fazendo aqui uma maquiagem, uma produção no cabelo, porque nós estamos hoje fazendo uma série de surpresas e uma delas é essa produção, viu? Então, Lidiane, você fica tranquila que você está não em boas, mas está em ótimas mãos. Essa é a Maria Antônia, vai cuidar do seu cabelo. Essa é a Eva, vai cuidar da sua maquiagem. Enquanto você vai cuidando do cabelo ali com a Maria Antônia, eu vou aproveitar e fazer o meu make-up, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso diretor Simula está preocupado, pois não consegue falar com Delba e seu esposo de Lidiane, que a esta hora já deveria ter chegado. Eu não estou conseguindo, estou ficando preocupada, porque eu não estou conseguindo falar com Delberson. Estou tentando falar com ele, mas não estou conseguindo. Está só chamando? Deve estar na hora. Deixa eu pegar meu auxílio, porque ele vem de novo. Tá. Agora a pegadinha começava. Delberson liga para Lidiane falando que teve um contratempo no trabalho e que não vai poder ir participar da entrevista. Lidiane nem imaginava que não passava de uma combinação para lhe surpreender. É, avisa o pessoal aí, não vai ter jeito mesmo, tá bom? Como assim que não vai... Como assim não vai dar para abrir? Não, cara, mas aí você acaba comigo. A gente combinou isso há quanto tempo? Só um minutinho. Tá, mas aí eu só quero que você me explique uma coisa. Eu só tenho esse dia para gravar. O que eu vou fazer e que dia eu vou gravar? Sua esposa já está aqui no salão, a gente já está arrumando. Tem outras coisas que a gente já está vendo. Não, não. Tá, mas... Peraí, peraí um minutinho. Eu ia ver se você fala. Ele tenta convencer o cara, porque realmente vai ser bom. Oi, meu bem. O que eu ouvi? É uma notícia muito boa para te dar, não. É, não vai dar para eu fazer a gravação com você. Ah, sim, dá um jeito aí. Não, mas é que eu estou agarrado aqui no serviço e a gente foi furar o armário aqui e a gente furou o cano. O nosso tem que ver, está vazando água. Não, vem embora. Não tem jeito de fechar, porque a gente pede o meu pai até agora. Não, não tem como. Eles já fizeram tudo o que tem que fazer. Busca meu pai, meu pai vai resolver isso aí. Meu pai mexe com o cano, você não... Seu pai nem sabe onde que eu estou. Não, eu estou aqui na cidade de volta, estou bem longe. Eu sei. Pede aí para segurar a onda para você e vem e depois você volta para ir. É, fala com o pessoal onde não vai dar, vai desculpa o caminho, vai na frente e assim que der, se der, eu vou. Isso, eu sei, né? Tá bom? Deixa eu dar uma pergunta, não tem como. Pera, pera aí, pera aí. Fala que eu não vou. Ô, Thélio, Thélio, você só acha o seguinte, você tinha que ter falado antes. Agora já está toda uma gravação aqui, a sua esposa está aqui chateada, entendeu? Porque está se preparando aqui e você não vai aparecer. Eu vou fazer o seguinte, não tem jeito de eu não gravar. Eu vou gravar com ela e a pastora, pode ser? Então tá bom. Então fica com Deus aí e bom trabalho para você. Tchau. Diana, não tem jeito, ele falou que não pode, que está agarrando, o que aconteceu? Ele é montador de moldes. Ele falou que foi chumbar não sei o que lá na parede, quebrou o cano do apartamento todo, no diálogo. O apartamento dos outros. Não, mas não fica triste, não. Não, não está lá. Não fica triste, não. A gente vai fazer só contigo e com a pastora, aí só você dá entrevista. Tá bom? Fica triste, não, que vai dar certo. Deixa eu ver onde que ela está aqui e vamos combinar. Lidiane está preocupada. Além de descobrir que o Delberson não vai participar da entrevista, ela ainda acha que ele corre o risco de perder o emprego. Mas, entre um retoque e outro, Lidiane se acalma e aproveita para nos contar um pouco sobre sua história. Eu tinha muitos planos, projetos para nós dois. Meu objetivo era casar, ter filhos, montar nossa própria casa. Mas isso foi distanciando, porque o amor foi esfriando. Meu namorado, nós não éramos casados ainda. Ele saía muito, bebia muito, usava drogas. Então, isso tudo foi influenciando, para não poder desistir mesmo. Nós chegamos a nos separar e tudo. Aí, chegamos a morar juntos. Aí, dessa vez que nós separamos mesmo, muita traição, muita droga. Eu cheguei a tentar suicídio. Ele tinha chegado às seis horas da manhã, fui pegar serviço sete. Então, já fui para o serviço abalado, triste, chorando, já pensando em uma maneira de resolver, para acabar com o seu crimeiro. Aí, cheguei no meu serviço, eu trabalhava no supermercado grande. Aí, consegui pegar um veneno na prateleira e tomar. Só que, Deus pôs a mão, não permitiu que acontecesse nada. Se eu tomasse menos do que eu tomei, aí teria que ter feito. Como eu tomei em excesso, o estômago não aceitou e voltou. Então, não teve como. Deus não permitiu mesmo. E aí, Lidiane, está gostando do resultado? É, está ficando lindo. Deixa eu te falar, quando nós saímos da sua casa, nós esqueceríamos de pegar a sua roupa. Mas, não se preocupe não, porque nós, a produção, aqui da Rede Super, já cuidamos de todos esses detalhes, viu? Nós vamos te vestir também. Daqui a pouco, vocês vão poder ver exatamente o resultado dessa transformação, que é um dia tão especial para a Lidiane. Acompanhe. Quando eu fiquei sabendo que ela tinha tomado alguns medicamentos ali para tentar o suicídio, eu fiquei meio que desesperado e me sentindo muito culpado, porque eu sabia que uma parcela de culpa ali era minha. Eu, em determinado tempo da minha vida, eu deixei de sonhar, porque eu comecei a perceber que todas as coisas referentes à minha família, sempre eles falavam, ah, que sua família é desse jeito mesmo, que todo mundo deve até cair, que todo mundo é mulherengo, que você vai ser igual. E isso, muitas vezes, eu ouvia e isso me incomodava. E eu deixava de sonhar porque eu não conseguia. Às vezes, tinha uma barreira que me impedia de sonhar, porque eu pensava, poxa, é esse destino que eu vou ter para mim.